Mundo Pet, oferecimento, Centagro e Casa do Tosador. Fala galera, hoje nós vamos falar sobre reabilitação, fisioterapia e como prevenir para não acontecerem problemas no futuro com o seu pet. Vamos lá? Bom, hoje eu estou aqui com a Monize e o Steve. Monize, obrigada. Obrigada, Steve. Viu? Me conta um pouquinho mais sobre a história do Steve. O que aconteceu? Como foi? Então, em dezembro, fomos pegos de surpresa. Steve, ao abrir o portão, saiu e acabou sendo atropelado. Logo que aconteceu, foi um desespero, eu te liguei e você me encaminhou para aqui. Chorando, coitada. Chegando lá, foi comunicado que o estado dele era grave, que iria ter que passar por cirurgia, foi feito o raio-x, foi detectado lesões na coluna, feito o tração também, que ele teve uma hernia diafragma. No outro dia, o neurocirurgião, um anjo, o doutor Alfredo, nos chamou para conversar e falou que seria necessário fazer cirurgias e os riscos que teriam a cirurgia. E aí, nós de cara, não vamos fazer a cirurgia sim, porque é a vida, é a nossa vida. E aí, ele fez a cirurgia. Então, ele teve duas lesões na coluna, uma hernia diafragma e quatro lesões na bacia. Passando por isso, as chances dele voltar a andar eram mínimas. Foi comunicado que talvez ele não voltaria mais a andar, mas nós nos agarramos nessas pequenas chances e fomos correr atrás. E ele precisou andar há quanto tempo, assim? Então, foi aí que nós... um anjo também que Deus colocou o nosso caminho foi a Fran. E aí, nós começamos a reabilitação dele em janeiro. Acho que... logo que ele teve alta. E com sete sessões, Steve voltou a andar. Foi um milagre, assim, é nosso milagre. A gente fica, assim, realizado com ele. Eu lembro quando ele estava voltando a andar. E hoje, ele tem uma vida normal, graças a Deus. Assim, as sequelas que ficaram foram mínimas do que... diante de tudo que a gente passou. E a gente é muito grata. E aí, o que vocês fizeram com o Steve aqui? O que foi o manuseio com ele? Então, ele fez a acupuntura pra dor. Ele fez o magneto. Ele faz esteira. Ele faz exercícios, né? Que é aquele... cada dia é um exercício novo. Sai correndo, obstáculos. E aí, a gente foi fazendo. O Fran me passou exercícios pra casa. E eu também chegava em casa e fazia o Steve. Não tinha sossego. E aí, graças a Deus, com o Reis, ele voltou a andar. Vocês vão ver aí nas imagens. Né, rapaz? Moniz, obrigada por ter participado com a gente. Obrigada, rapazinho, viu? É, né? Eu que agradeço, Lu. Que você me socorreu. Quando eu precisei. E sempre foi tão atenciosa conosco, né? Nossa, Deus só colocou antes. Não, a gente tá de condição, fala. Ele ainda chegou pra mim lá, magro, né, tadinho? Coordenamos tudo, deu tudo certo, né? Bom, hoje eu tô aqui com a Fran, que ela é especialista em acupuntura e fisioterapia. E ela vai contar um pouco mais sobre reabilitação pra gente. Obrigada por participar com a gente. Me conta mais como que é a fisioterapia, qual é a... como é a reabilitação animal mesmo. Bom, a reabilitação, a gente usa ela pra recuperação de animais que têm alguma deficiência motora ou mesmo neurológica associada a problemas ortopédicos, animal que tem fratura ou que tem problema na coluna. E a gente faz com que esses animais voltem, né, a... Sua atividade normal. Sua atividade normal. Muitos acabam, né, não tendo uma recuperação total, mas... Mas, na verdade, assim, a maioria a gente acaba se recuperando. A maioria volta, a gente é ótimo. Recuperando a parte motora, fazendo com que eles voltem a andar. Ou mesmo trabalhando essa parte da dor, né, que muitos pacientes vêm idosos, né, e a gente trabalha essa parte de aliviar a dor e dar uma qualidade de vida pra eles. Melhor pra eles. E aí o que vocês fazem? O que vocês usam? Como que funciona essa rotina? Ó, aqui na clínica a gente trabalha com a parte de acupuntura, né, que usa as agulhas, mesmo como nos seres humanos, agulha, eletroacupuntura também. A parte da fisioterapia engloba a laser terapia, magnetoterapia, a parte de esteira aquática, né, cinésio, que são os exercícios terapêuticos. E ultrassom, são vários aparelhos que visa mesmo trazer uma qualidade melhor pro animal. Sim. E quanto tempo, geralmente, que dura, assim, uma reabilitação? Bom, cada sessão dura em torno de média uma hora, mais ou menos. Sim. E assim, o tempo de tratamento, isso vai depender de cada animal. De cada animal. Tem paciente que acaba ficando aqui, trabalhando com a gente, dois meses, tem outros que é um mês só, ou outros que são casos mais graves que ficam cinco, seis meses, ou até um ano. Sim. E uma coisa que é interessante, que a gente tava conversando, é que o trabalho de reabilitação em si, a gente fala reabilitação, só pensa quando o animalzinho já tá mal, né? Quando tem alguma causa, aconteceu alguma coisa, mas ninguém pensa em prevenção, né? Porque esse é um assunto muito interessante. E como que seria, como que funciona em si a prevenção desses problemas todos? Né, Lu, é uma coisa, uma parte muito importante, né? Que a gente tem que visar mesmo a parte preventiva antes do animal ficar doente. Então, muitas pessoas, às vezes, trazem, ah, só porque ele tá mancando, ou já... Tá atropelado. Atropelado, ou já porque tá muito obeso e tem dores. Então, assim, aqui também a gente trabalha toda a parte pra evitar que ele tenha essa progressão do problema que, às vezes, ele já começa a apresentar, ou mesmo antes dele surgir. Né, trabalha o emagrecimento, ou o tratamento de animal que tem pra disposição a ter um problema articular, como displasia, que tem muitos animais de grande porte que tem. Então, a gente já começa a tratar desde pequeno, desde filhote, pra ter uma... Uma qualidade de vida melhor durante a vida toda. Isso, pra futuramente não ter o problema. Inclusive, animais idosos também, né? Porque, às vezes, vai ficando velhinho e ninguém se preocupa em prevenir que ele venha sentir uma dor, ter uma lesão, alguma coisa. E a gente acha que, ah, só porque tá velhinho não precisa investir mais, né? Sim. Então, eu acho que essa é a fase mais importante, porque é a fase que eles mais precisam. Sim. E pra ter um final de vida digno, né? Sim, digno. Eu falo tanta alegria que eles trazem pra gente agora no final. Pra gente, eles abandonam no final. E por incrível que pareça, os mais idosos são os que mais têm resposta. É, é. Porque eu falo assim, então eles regeneram, ressuscitam. Bom, Fran, obrigada por participar comigo. Gente, ela estudou comigo. Super legal ter ela aqui comigo. Né? Parabéns da faculdade. Obrigada mesmo. Muito obrigada, Lu. Muito obrigada. Bom, então mandem as fotos. Quem tem cãozinho aí que faz fisioterapia, que já passou por uma recuperação, mandem foto no WhatsApp, eles vão deixar aqui embaixo pra gente. Curte a gente lá na rede social. Bom, nossa dica de hoje é essa. Um beijo da Tia Lu e tchau. Mundo Pet. Oferecimento. Centagro. E Casa do Tosador.